A live com o Fabrício de hoje vai ser sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Então a gente vai conversar hoje sobre treino intervalado de alta intensidade e um tipo específico de treinamento intervalado de alta intensidade. Então o nosso foco central na noite de hoje ao falar de HIIT é falar de um tipo bem específico de HIIT, que a gente chama de SIT. Beleza? Então hoje o nosso foco principal é conversar sobre o SIT. E aí vai ser o desdobramento da nossa live com o Fabrício de hoje. Tô dando um tempo pra galera chegar aqui e se acomodando e tal, deixar alguns recados iniciais pra você. Eu preciso muito da tua ajuda, então vou pedir a gentileza. Clica no aviãozinho aqui embaixo, ó, por favor. E encaminha pra cinco personais. Só cinco personais, cinco pessoas da educação física. Traz essa galera pra cá, porque eu vou ensinar hoje quatro formas, quatro formas de prescrever o SIT. Então eu vou ensinar quatro formas diferentes de prescrever o SIT, mas eu quero que você traga mais gente pra cá. Então marca a galera aí no comentário, encaminhe o aviãozinho, dá curtidinha aí, aperta o coração, sei lá, faz qualquer coisa, mas traga essa galera pra cá, beleza? Vai ser essencial que você traga o pessoal pra cá pra mais gente ter acesso. Não vai ter enrolação, saca? Não vai ter um monte de bate-papo furado, essas coisas aí no meio do troço. Vai ser uma pauleira de uma hora diretaço de conteúdo sem parar, beleza? Quer dizer, se você perdeu as outras lives, não esquece de entrar aqui, ó, youtube.com barra treino com Fabrício. youtube.com barra treino com Fabrício. Aqui no canal do YouTube tem todas as minhas lives, todas as atividades que eu coloco ali na internet, no YouTube, estão todas disponíveis pra você aprender mais sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Então você pode tranquilamente entrar ali em youtube.com barra treino com Fabrício, beleza? Se você tá querendo aprender mais sobre treinamento intervalado de alta intensidade, eu sugiro dois livros. Esse aqui é o primeiro livro que eu editei em 2014, ele chama Exercício Intermitente, Estado da Arte e Aplicações Práticas. É um livro que teve apoio da CAPS, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, na sua primeira impressão. É um livro bem acadêmico, denso, consistente, assim, pra você aprender sobre o treino intervalado de alta intensidade. E aí, esse daqui é o último livro que eu lancei sobre HIIT, como dominar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Cara, esse livro aqui é top demais. Pra você ter uma ideia, são mais de 2.500 exemplares no Brasil e no exterior. Se você tiver interesse nesse livro aqui, ou nesse livro, manda um direct pra mim, agora, diretaço assim, que eu vou te passar o link de acesso. Ou entra em FabricioBosculo.com, beleza? Mas não perde a oportunidade, porque a gente tem, se eu não me engano, alguma coisa perto de 100 exemplares desse aqui e perto de 150 exemplares deste outro. Então, se você tá afim, manda agora direto pra mim já um direct que eu te passo o link, beleza? Bom, a gente vai começar o conteúdo. Eu tô pedindo pra você trazer mais gente pra cá, porque, como eu disse, a gente não vai ter enrolação, vai ser socado de conteúdo. Então, quem entra, entra meio boiano e tal, meio perdido. É oportunidade de pegar desde o comecinho, assim. São 10h04. E a gente vai mandar ver... Olha aqui, minha garrafinha de água. Garrafinha de água, peguei lá em Las Vegas, no UFC que eu fui, super feliz. Bom, então, vamos mandar sem dó, beleza? A gente vai mandar sem dó. Pô, o tema aqui, ó. Treinamento intervalado de alta intensidade com ênfase no CIT. No treinamento de sprint intermitente, beleza? O Igor me mandou um lindo, obrigado, Igor. Tu também é super lindo. Te adoro, tá, meu querido? Meu querido! Bom, quando a gente fala de treinamento intervalado de alta intensidade, a gente tá falando de um modelo de exercício físico cíclico, de gesto único, que alterna períodos pré-definidos de esforço e de recuperação. O treinamento intervalado de alta intensidade tem sido usado por um monte de gente no mundo inteiro e o HIIT é empregado com diversos grupos opulacionais. Existem estudos com HIIT com atletas, existem vários estudos com treino intervalado com atletas de diferentes modalidades esportivas, modalidade de combate, modalidade de endurance, modalidade intermitente. Uma infinidade de esportistas praticam treinamento intervalado de alta intensidade nas suas rotinas. O treinamento intervalado de alta intensidade também é utilizado no mundo fitness. No mundo fitness, o treinamento intervalado de alta intensidade é muito empregado, especialmente em pessoas que têm um tempo mais restrito na sessão e que mantêm esforços em alta intensidade por mais tempo, reduzindo a gordura corporal, subcutânea e visceral e aumentando a aptidão cardiorrespiratória. O treinamento intervalado de alta intensidade também é utilizado para diferentes doentes. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe que o HIIT é empregado com diversas populações especiais. O treino intervalado de alta intensidade é extremamente útil para pessoas com doenças crônicas, especialmente doenças metabólicas. Existem dezenas de estudos sobre treino intervalado de alta intensidade com cardiopatas, com pessoas com diabetes, com hipertensão arterial, com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, até câncer, para você ter uma ideia. Existem muitos estudos sobre treinamento intervalado de alta intensidade com doentes. Se você acha que pessoas com doenças crônicas não podem fazer HIIT, você não sabe nada sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Você precisa rever suas bases teóricas e conceituais, porque o treinamento intervalado de alta intensidade, inclusive de acordo com o American College of Sports Medicine, é um dos meios de treino mais eficazes para melhorar a aptidão física de pessoas com doenças crônicas. Tem artigos aí desde 2011, 2020, já dando suporte a este tipo de argumentação. Então, se você acha que o teu aluno doente e o teu aluno sedentário não pode fazer HIIT, você está por fora da área de conhecimento sobre exercício físico, e exercício físico especialmente de alta intensidade. já fica aí os lepte na tua cara para você se ligar e entender que existem evidências do uso desse modelo de treino com pessoas com doenças crônicas, beleza? Já fica o meu recado de cara para você. Bom, quando a gente fala de HIIT, a gente tem basicamente quatro grandes... São cinco, tá? Grupos. Eu vou mostrar os cinco aqui para mostrar... É, para você ter uma ideia, mas são quatro principais grupos de treinamento intervalado de alta intensidade, beleza? Um tipo de HIIT, a gente chama de HIIT curto. E aí é engraçado que tem gente que acha que chama HIIT curto porque a sessão é rapidinha, dura cinco, dez minutos, é um burro o cara que acha isso, né, velho? HIIT curto não tem nada a ver com a duração da sessão. HIIT curto tem a ver com a duração do período de esforço do treino intervalado de alta intensidade, né? Além do HIIT curto, a gente também tem, obviamente, o HIIT longo. O HIIT longo é um tipo de treino intervalado de alta intensidade que ficou meio obscuro, saca? Porque o HIIT curto ganhou muita fama. Fama com aquele 30x30, com o Tabata 20x10. Então, o HIIT curto ficou super famoso, né, quanto à prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Mas o treinamento intervalado de alta intensidade longo, o HIIT longo, é uma estratégia altamente eficaz pra gente aumentar a aptidão física relacionada à saúde, né, aumentar a massa muscular, diminuir a gordura corporal de modo estatisticamente significante e gera uma série de benefícios fisiológicos, diminuição da pressão arterial sistólica, diastólica, redução da resistência à insulina, diminuição da glicemia plasmática, aumento da dilatação mediada pelo fluxo, aumento de PGC1-alfa, redução da ácido graxocintase. Eu não curto ficar falando muito de fisiologia, porque é uma verborragia. A galera gosta de ficar falando difícil e aí ninguém entende bosta nenhuma, né? Eu prefiro falar de modo mais simples. E aí, se você quer se aprofundar, vem comigo nos treinamentos que eu dou, nos cursos que eu dou, que aí a gente vai cair de cabeça, né, na investigação e no estudo sobre treinamento intervalado de alta intensidade. E aí a gente tem um terceiro grupo que a gente chama de RST. RST, RST, RST é o treino de sprints, ó, sprints repetidos. É o treino de sprints repetidos. Cara, RST é um baita de um tipo de HIIT, muito, muito legal, extremamente interessante de ser realizado. Provavelmente os estudos que geraram maior diminuição de gordura visceral foram estudos que aplicaram protocolos de RST, de sprints repetidos. E a gente usa sprints repetidos de um modo muito, muito acentuado. E em modalidades coletivas de invasão, rugby, futebol, futsal, handball, né, e a gente também usa sprints repetidos em modalidades de combate, né, judô, taekwondo, brasileiro, jiu-jitsu, boxe, MMA, e assim sucessivamente, né. Mas existem estudos de sprints repetidos com pessoas obesas, com idosos, com pessoas sedentárias, e os resultados são incríveis dos modelos de sprints repetidos. É um tipo de HIIT que eu gosto demais, assim, eu tenho um apreço gigantesco, né, por esse modelo de treino intervalado de alta intensidade, e que a maior parte das pessoas nem sabe que existe, infelizmente. Né, então, a gente tem esses quatro grandes tipos, que são os mais famosos, mas tem um quinto tipo de HIIT, que é GB, ó, GB HIIT. Alguns de vocês provavelmente já conhecem. É o Game Based. Game Based. O que é o Game Based? O HIIT Game Based é aquele treinamento intervalado de alta intensidade que é aplicado com modelos de jogos em espaços reduzidos. É aquele tipo de HIIT que é empregado, né, com jogos de modalidades coletivas ou de modalidades de combate, a gente usa muito espaço reduzido, dois contra um, três contra um, cinco contra um, às vezes, modalidades de combate, e usa muito o modelo de Game Based. Alternando as regras, a gente tem um tipo de treino intervalado de alta intensidade, mas com uma elevada imprevisibilidade, né, no Game Based. Então, a gente tem cinco tipos diferentes de HIIT, né, que são empregados no processo de preparação física, né, no processo de melhora do condicionamento físico de esportistas e não esportistas. E aí, pra quem acompanha minha carreira sabe que eu trabalho com diversas modalidades, né, trabalho com modalidades de combate, já trabalhei com futebol e tal, com basquete, com vôlei, e atualmente eu sou coordenador geral de uma equipe de remo. Posso dizer com tranquilidade que, por número de cabeças, né, a gente é a melhor equipe de remo do Brasil. A gente, pra vocês terem uma ideia, o nosso clube agora, no sul-americano, o nosso clube compunha perto de 20%, o nosso clube aqui de pelotas, compunha perto de 20% de toda a seleção brasileira. Toda a equipe brasileira júnior, toda a equipe brasileira júnior feminina, era do nosso clube, 100%. E aí a gente teve resultados incríveis, metemos aí sete medalhas, né, no sul-americano, e grande parte do processo de treino desses atletas é com treinamento intervalado de alta intensidade nas suas diversas formas de realização. Mas a nossa conversa hoje é exclusivamente sobre o CIT, né, o CIT, ele é conhecido, o CIT é conhecido como Sprint, 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 Training, ou tem alguns autores que vão chamar de Sprint Interval Training, né, pode ser as duas coisas, Sprint, Intermittent Training, Sprint, Interval Training, Basicamente, treinamento de Sprint, treinamento de Sprint, Intermitentes, ou treinamento de Sprint, Intervalados, beleza? Tem uma outra nomenclatura que também é usada, mas ela é mais usada por alguns italianos, que é chamado de Speed, Speed, Endurance, Speed, Endurance Training, Então, esse termo aqui também é empregado na prescrição do treino de Sprints Intermitentes, Speed, Endurance Training, só que ele é bem mais raro, bem mais raro, mas ele é utilizado também para determinar o que é o treinamento de Sprints Intermitentes, Então, a nossa conversa hoje é basicamente sobre Sprint Intermittent Training ou também conhecido como Seat, beleza? É o treinamento aqui de Sprints Intermitentes, baita treino top esse daqui, é um estímulo super legal. Bom, vou pedir para você agora dar um print aqui nessa tela, beleza? Passa a mãozinha assim como a Helena faz, dá um print, mete lá no teu stories com a hashtag live com o Fabrício, beleza? Para eu ver quem está acompanhando, o que está achando, já mete um comentário lá para eu ver qual que é o teu comentário e aí, enquanto eu bebo uma água aqui, por favor, clica ali no aviãozinho, traz para cá umas cinco pessoas que agora eu vou falar nas quatro formas ou os quatro modos da gente prescrever o Sprint Intermittent Training, Beleza? Então, por gentileza, clica no aviãozinho e traz para cá por favor mais cinco pessoas que eu vou beber uma água. Já deu o print? Eu vou virar a página aqui. Dá o print aí, meu, vai? Então, vamos lá. quando a gente fala de Sprint Intermittent Training, quando a gente fala do CIT, a gente tem a necessidade de entender que são empregados na prescrição do CIT diferentes parâmetros. a gente tem basicamente duas grandes formas de prescrever o CIT. Duas grandes formas de prescrever o CIT. Uma forma todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo que minimamente estuda treino intervalado sabe que a gente chama de forma all-out. O que que é a forma all-out? A forma all-out é aquela que o indivíduo vai fazer o esforço na maior intensidade possível. Então, você vai colocar teu aluno pra fazer sprints na rua, na bike, na esteira, na areia, não interessa onde. E a cada novo esforço, você sempre vai pedir pra ele fazer o mais forte que ele pode. Normalmente, a produção de potência fica com essa carinha aqui, ó. Tá? O que significa isso? Neste quarto sprint, isso aqui é muito forçado, tá? Nesse quarto sprint, a gente vê uma evidente queda na produção de potência. É evidente essa queda na produção de potência. Só que ela é inerente na maior parte das vezes, essa queda na produção de potência é inerente à natureza ao alto. Porque como o teu aluno tá dando o máximo que ele pode, ele não vai conseguir recuperar, mesmo que você dê 10 minutos. Não, brincadeira, normalmente em 10 minutos ele vai conseguir recuperar. Mas como a gente trabalha com outros intervalos de recuperação, que eu já vou falar na sequência, é muito difícil da gente conseguir recuperar pra próxima, pro próximo esforço ter a mesma intensidade. Então o cara tá dando o máximo dele, só que a produção de potência que ele tá tendo não é compatível com a inicial. Então a gente tem uma queda na produção de potência ao longo dos sprints. E isso é normal de acontecer no sprint intermitente, no seat. Quando de natureza ao alto. O seat de natureza ao alto ele vai ter uma evidente queda na produção de potência. Mas além do seat ser ao alto, a gente tem outras opções também. A gente tem o seat com intensidade controlada. Bah, é um outro tipo de seat super da hora. Beleza? É quando o seat tem intensidade controlada. Então a gente tem as possibilidades aí de prescrever o treino de sprint intermitente com intensidades controladas. Ou seja, o seat não precisa ser sempre ao alto. Não precisa. Se você acha que o seat precisa ser sempre ao alto, você precisa rever as suas bases conceituais. E eu te indico, né, meu? Pega esse livro aqui e vai debulhar esse livro. Se você ler ele do começo ao final, você vai aprender que existem muitas variáveis na pressão do treino intervalado de alta intensidade e que o seat não precisa ser ao alto. Se você quer esse livro, manda um direct pra mim que eu vou te dar um link exclusivo de acesso a ele. Beleza? Só manda um direct pra mim. Bom, então a gente já sabe das duas grandes divisões do seat que ele pode ser ao alto e ele pode ter intensidade controlada. Tá? De modo resumido e agora você precisa entender que eu não vou me aprofundar nesse aspecto. Quando a gente fala de parâmetro de prescrição, ó, parâmetro parâmetros para prescrição do seat, ó, prescrição do seat. Várias fontes diferentes aqui, hein? Parâmetros para prescrição do seat. Então, normalmente, quando a gente fala de parâmetro pra prescrever o seat, a gente vai considerar esforço, tá? Esforço, recuperação. Então, normalmente, os períodos de esforço tem, normalmente, não existe sempre, tá? Normalmente, no seat, os períodos de esforço duram de 20 a 30 segundos. Beleza? De 20 a 30 segundos o período de esforço. Fabrício, pode ser 15? Pode? Pode ser 10? Cara, pode! Mas o mais habitual é a gente trabalhar com períodos de esforço de 20 a 30 segundos. Já a recuperação, a gente normalmente vai trabalhar de 2 minutos até 4 minutos e 30 segundos. De 2 minutos até 4 minutos e 30 segundos. Então, sim, é uma recuperação longa e normalmente esta é uma recuperação ativa. Normalmente, a gente usa uma recuperação ativa. Usar uma recuperação ativa contribui para a redução da chance do teu cliente passar mal por causa de uma hipotensão pós-esforço, uma síncope simpatovagal, uma grande alternância e retirada simpática e predomínio parasimpático pós-períodos de alta intensidade. Então, recuperações ativas são muito bem-vindas nos modelos de CIT. Então, a gente tem esforço e recuperação com esta carona. e aí a gente tem por exemplo um número de sprints. Então, qual que é o volume do treino? Qual que é o número de sprints? E a gente frequentemente vai de dois até perto de oito alguma coisa chegando até dez sprints mas não mais que isso. Normalmente a gente progride ao longo do processo de treino de dois até uns oito dez sprints e aí a gente depois troca o estímulo. É importante você saber que nesse livro aqui como dominar a pressão do treino intervalado de alta intensidade eu apresento uma série de progressões do treinamento em sprint. Então, tem várias formas de aplicação e de progressão do treino de sprints intermitentes inclusive eu tenho uma planilha assim aqui a progressão é uma sugestão obviamente mas eu tenho um conjunto de planilhas de Excel já com mais de oito meses de planificação do HIT você insere alguns dados lá e aí aparece um monte de informação se tu quer uma live sobre essa planilha mete os coraçãozinhos pra mim se você quer uma live sobre esta planilha mete os coraçãozinhos pra eu saber e já faz uma pergunta que o Instagram vai sinalizar pra mim aqui valeu que aí eu vou preparar uma live porra top com esse tipo de material vai envolver uma outra logística né mas vai ser uma live muito legal bom então isso daqui são alguns parâmetros de prescrição vamos lembrar com toda sinceridade que quando a gente vai prescrever o HIT se você vier aqui no livro e procurar com calma você vai ver que na prescrição do treinamento intervalado de alta sei lá onde tá aqui no livro tô tô acelerado cara é a gente manipula tá tá aqui em algum buraco não vou achar agora é a gente manipula quando vai prescrever o treino intervalado de alta intensidade a gente manipula 11 variáveis no mínimo 11 variáveis a gente manipula na prescrição do HIT eu tô falando de 3 1 2 3 já falei do volume né do número de sprints já falei da recuperação e já falei da duração do esforço agora a gente vai conversar sobre a intensidade qual é a intensidade dos esforços essa é a parte mais importante hein qual que é a intensidade dos esforços qual é a intensidade desses esforços que a gente prescreve no treino de sprints intermitentes a gente já sabe que tem wall out eu não vou nem falar sobre ele não tem nem graça falar sobre wall out mas quando a intensidade é controlada a gente trabalha com 3 intensidades distintas então são 4 na verdade wall out e mais 4 formas opa wall out mais 3 intensidades diferentes para prescrever para prescrever o treino de sprints intermitentes então 3 formas diferentes a primeira forma que a gente tem para prescrever os sprints intermitentes é utilizando a intensidade associada ao vo2 máximo certo então você faz um teste incremental na esteira na bike no elíptico na escada no remergo você faz esta sua esta sua avaliação né da intensidade ao longo da sessão é do teste incremental e tem portanto o vo2 máximo aí você tem a intensidade associada ao vo2 máximo você também pode utilizar um teste um procedimento que é preditivo você pode usar uma equação preditiva para determinar qual que é a ivo2 máxima isso é possível também de ser feito né determinar a ivo2 máxima a partir de uma equação preditiva essa é uma possibilidade o que você precisa saber que no treino de sprints intermitentes quando a gente pensa na ivo2 máximo a gente vai trabalhar com valores entre 160 e normalmente 180 por cento da ivo2 máxima então você faz o teste incremental com o teu aluno por exemplo se ele chega no teste incremental vou chutar uma situação aqui ele chega a 12 km por hora no teste incremental ele chega a 12 km por hora então você vai fazer 12 vezes 1.6 e aí ele vai fazer os sprints sprints ah mas Fabrício parece muito claro pô ele vai fazer 160 por cento ele vai fazer os sprints a 19 km por hora você vai falar nossa é impossível a minha esteira não chega bom o problema é da tua esteira eu não tenho nada a ver com ela né eu tô dizendo que você pode usar a ivo2 e no caso da ivo2 né num teste incremental que o cara chega a 12 ele vai fazer um sprint de 20 segundos apenas 20 segundos a 19 e aí ele vai caminhar por 4 minutos tá é é uma das formas que a gente tem de prescrever o treino de sprints intermitentes usando um percentual supra máximo da ivo2 máxima uma outra forma que a gente tem essa que é um pouco mais fácil mas mais difícil é usando a máxima velocidade de sprint então você faz um teste pra determinar a máxima velocidade de sprint do teu aluno né e ao determinar a máxima velocidade de sprint por exemplo sei lá vou chutar aqui 19 km por hora é a máxima né isso aqui é a maior velocidade de sprint do teu aluno 19 km por hora então a gente vai trabalhar com percentuais ou seja para a máxima velocidade de sprint a gente vai trabalhar com valores que são próximos a 85% e aqui eu não sei se ficou é aqui deveria ser maior então é o contrário aqui maior vou pegar aqui maior não sei se ficou maior agora para quem está vendo enfim é maior que 85% da máxima velocidade de sprint então nesse caso eu tenho 19 por hora 19 vezes ponto 85 então o meu aluno isso aqui é a máxima de sprint não tem nada a ver com a IVO2 tá é máxima de sprint então meu aluno vai fazer sprint tendo a máxima de sprint de 19 ele vai fazer sprint com velocidades maiores que 16 km por hora e aí notem eu não estou falando de esforços que são ao alt eu estou falando não são ao alt são esforços com velocidades controladas que tu tem a manipulação dessa variável e aí isso aqui não acontece além disso aqui não acontecer a queda da produção de potência não ser tão acentuada quando você trabalha com sit com intensidades controladas o desconforto do teu aluno é muito menor infinitamente menor ele consegue fazer de modo muito mais agradável o treino e isso gera um benefício gigantesco porque aumenta a aderência aumenta o interesse e a terceira forma de prescrever é usando a potência pico num teste de 6 segundos então pra quem trabalha com airbike isso é super fácil a gente pode fazer no airbike pode fazer no remergômetro dá pra fazer naquela wattbike na bike de wingate você faz um teste de 6 segundos e no teste de 6 segundos vê qual é a potência pico qual é o maior valor de produção de potência do teu aluno é no teste de 6 segundos por exemplo é comum em atletas de judô de elite brasileiro a gente tem uma potência pico perto de 1200 watts perto de 1200 watts entre atletas de judô brasileiro de potência pico então como que a gente prescreve o treino a gente vai trabalhar com 50% da potência pico quando você trabalha com 50% da potência pico você tem uma intensidade que é controlada não é ao alto e é extremamente eficaz pra você ter uma ideia já tem estudo usando é este tipo de prescrição que as pessoas fazem de 3 a 6 sprints de 30 segundos a 50% da potência pico descansando 3 minutos já tem estudo com idosos sedentários e idosos atletas utilizando a potência pico no teste de potência pico 6 segundos normalmente o teste de potência pico calcula quanto é 50% da potência pico e aí o treino é feito com base em 50% da potência pico então 3 formas de intensidades controladas de prescrever o CIT além do modelo de treino ao alt e aí tudo isso é explicado no livro no treinamento RIT 10P enfim eu tento aprofundar imagina se eu estou entregando isso aqui de graça imagina o que tem lá no curso da certificação e aí bom passado essa fase eu vou pedir a gentileza de você dar um print super maroto live com o Fabrício vamos lá dá um print guarda essa informação tem que guardar essa informação porque ela pode ser extremamente útil no teu cotidiano profissional então guarda essa informação de presente e aí se você for colocar no teu stories mete lá a hashtag marca o meu arroba para eu poder ter acesso beleza e aí a gente vai agora para a última parte da nossa live que é como combinar o treino de sprint com o treino por exemplo de musculação eu vou mostrar duas formas diferentes da gente poder ter essa possibilidade de organização obviamente que a gente tem um monte de diferentes possibilidades lembrando que isso aqui vai para o youtube.com barra treino com o Fabrício então se você não se inscreveu no canal pô se inscreve lá youtube.com barra treino com o Fabrício que tem várias lives lá é muito material de graça para você poder consumir e aperfeiçoar teu cotidiano profissional não vai comer bola nessa pegada né meu e aí então duas formas diferentes super fáceis tá de a gente considerar a inclusão do CIT em pessoas é que fazem por exemplo musculação uma forma bem de boa é o indivíduo que treina por exemplo três vezes na semana ele treina segunda quarta e treina sexta então ele vai fazer na segunda e na sexta um treino full body então vai meter a musculação aí full body na segunda e na sexta aí na quarta feira ele faz um treino que tem um aquecimento depois depois do aquecimento ele entra na parte de complementares da musculação se for o caso né às vezes não dá pra fazer tudo que você quer analíticos aqui né unerticulares etc então ele entra nos complementares da musculação aí ele faz o CIT a sessão de CIT e então ele termina o treino com estímulos pro CORE pra região central do tronco essa é uma possibilidade né de organização de sessão de micro ciclo desculpa de treino intervalado usando o CIT qual é o cuidado que você precisa tomar é o controle do volume total né então como a gente tá falando de um treino de membros inferiores aí tu tem que tomar cuidado pra entender qual é o segmento corporal predominantemente aqui que tá sendo utilizado se for na bike por exemplo muito gasta muito né desgasta muito extensores do joelho então a gente vai considerar que cada imagina que hipoteticamente você quer trabalhar com nove séries semanais pra extensores do joelho né então você começa por exemplo aqui a gente vai ter semanas né semanas eu vou começar com sprint aqui por exemplo dois sprints na semana um pro meu aluno acostumar aí na semana dois eu vou fazer três sprints na semana três eu vou fazer quatro sprints e na semana cinco na semana quatro desculpa eu vou fazer cinco sprints então o que acontece aí nesse cenário a gente tô falando só de extensores do joelho né eu vou ter mais estímulo pra extensores no joelho aqui né então se eu vou trabalhar com nove séries na primeira semana eu vou colocar por exemplo três séries quatro séries aqui e três séries aqui pra somar as nove séries aqui como eu aumentei um sprint aqui então eu vou trabalhar com três séries aqui três séries aqui pra dar nove séries aqui como eu coloquei quatro aqui então eu vou manter três aqui e aqui eu vou trabalhar com duas séries lembrando que é só pra extensores do joelho né e a preocupação a parte por exemplo flexores do joelho glúteo panturrilha adutores abdutores enfim é isto não precisa ser considerado com tanto preciosismo né e aí aqui eu vou trabalhar com cinco séries então aqui eu venho por exemplo pra duas e aqui eu venho também pra duas pra manter se eu quiser manter nove séries obviamente né então eu tenho o primeiro mês aí no segundo mês eu quero aumentar o número de séries aí eu vou seguindo desta forma então é um modo bem tranquilo de organizar volume semanal basicamente o que a gente faz a gente considera cada sprint como uma série né de estímulo pra aquela região corporal e uma outra forma que a gente tem de organizar é fazer se forem três vezes na semana né uma outra possibilidade também de três vezes na semana é a gente trabalhar com um treino que é de natureza AB um treino AB então no treino A se for o caso aqui a gente vai fazer membros membros inferiores mais core por exemplo no treino B a gente faz membros superiores mais city e aí no treino e aí no treino A de novo membros inferiores mais core e aí no treino B treino membros superiores mais o city então essa é uma outra e aí eu posso ter quatro vezes na semana né descansando aqui na quarta-feira por exemplo ou um treino de fato AB segunda, quarta e sexta né segunda, quarta e sexta e assim sucessivamente né duas formas da gente organizar o city considerando é a prática da musculação nas rotinas de treinos intervalados de alta intensidade é importante que você saiba que o treino de sprints intermitentes é um modelo de treino intervalado que tem que ser inserido progressivamente com o seu cliente você não pode colocar uma sessão toda de cinco sprints pra quem não tá habituado que teu aluno pode não absorver de modo adequado passar mal ter desconforto então tu precisa planificar a progressão né até chegar é numa sessão completa aí de cinco ou seis sprints existem várias estratégias pra fazer isso a gente discute no livro né como dominar a prescrição do treino intervalado de alta intensidade e também na no treinamento HIIT 10P 10 passos pra você é prescrever HIIT com confiança né segurança e responsabilidade conheço eu me